Trouxe aos seus pés sedentos por ti Pela tua glória, aviva-me Vou me render em tua presença Tua majestade encheu esse lugar Derrama sobre nós o teu poder A tua glória vem encher até transbordar Tua grandeza posso contentuar Trouxe aos seus pés sedentos por ti Pela tua glória, aviva-me Vou me render em tua presença Tua majestade encheu esse lugar Derrama sobre nós o teu poder A tua glória vem encher até transbordar Tua grandeza posso contentuar Derrama sobre nós o teu poder A tua glória vem encher até transbordar Tua grandeza posso contentuar Não há ninguém semelhante a ti Não há ninguém Não há ninguém Tu és real, tu és real Sinto tua presença que me enche, que me aproxima Tu és real, tu és real Sinto tua presença Vem Senhor, vem consumir o meu coração Tu és real, tu és real Sinto tua presença Vem Senhor, vem consumir o meu coração Com o teu poder aviva-me Vem Senhor, vem consumir o meu coração Com o teu poder aviva-me Vem Senhor, vem consumir o meu coração Com o teu poder aviva-me Vem Senhor, vem consumir o meu coração Com o teu poder aviva-me Derrama sobre nós o teu poder A tua glória vem encher até transbordar Tua grandeza posso contemplar Tua grandeza posso contemplar Perdoa your doses, como kannst te a fazer Essa escala é uma brilhante que vem pesquisANDra Com o teu poder aviva-me C Cuau 건강 высок developing Aleluia! 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 Vem, Senhor Vem consumir o meu coração Com Teu poder, aviva-me Vem, Senhor Vem consumir o meu coração Com Teu poder, aviva-me Vem, Senhor Vem consumir o meu coração Com Teu poder, aviva-me Vem, Senhor Vem consumir o meu coração Com Teu poder, aviva-me Vem, Senhor Vem encher até transbordar Tua grandeza Posso contemplar Derrama sobre nós O Teu poder, aviva-me Vem consumir o meu coração Com Teu poder, aviva-me Vem consumir o meu coração Vem encher até transbordar Tua grandeza Posso contemplar Com Teu poder, aviva-me Vem, Senhor Obrigado.